Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, estamos aqui jogando Valheim, um jogo de sobrevivência no mundo viking, num lugar viking. Além disso, o jogo tem chefes, tem grais, tem tudo que o jogo de sobrevivência tem. Além de ter multiplayer, você pode jogar com seus amigos. Inclusive, eu recomendo o jogo ficar bem legal, tem um sistema de construção bem bacana, tem uma física realista bem legal. E eu vou mostrar tudo pra vocês no vídeo de hoje. Eu tô com essa ideia, eu não sei como que vai rolar isso, na verdade, de manter todos os dias um vídeo testando um jogo novo e experimentando. E se o feedback de vocês for legal, pode ser um jogo que a gente vai se aprofundar mais e produzir mais conteúdo, certo? Eu já criei meu mundinho aqui, o meu Valala. Você pode fazer uma seed aleatória, né? Uma seed é uma geração de mapa randômica. Então, é tipo Minecraft, sabe? Você coloca um seed diferente, você gera um estilo de mapa. Esse estilo de mapa que eu criei, eu acho que eu dei bem sorte, porque a princípio ele tá bem legal, mas eu não sei até onde dá pra ir. Aliás, eu sei que dá pra ir muito longe nesse game. Mas de qualquer maneira, né? Não sei exatamente na questão de seed se tem coisa melhor ou não. Enfim, a minha ideia é meio que essa. É conseguir agora produzir sempre jogos diferentes, porque acho que a coisa que eu mais gosto de fazer aqui no YouTube é de testar jogos e de trazer experiências novas pra vocês. E fazer também vocês, às vezes, economizarem dinheiro ou terem melhores experiências com os games, certo? Além disso, eu consigo aí produzir sempre um conteúdo variado, que de novo é o que eu gosto de fazer. E nos jogos que forem bem, que vocês quiserem ver mais, eu prometo que eu trago mais depois, certo? Ou em live, ou aqui mesmo, tá bom? É isso. Então, vambora. Valrai. Como vocês podem ver, a minha casinha já tá bem mais ou menos construída e tá péssima, né? Nossa senhora, parece que eu equilibrei as coisas. Mas vocês vão entender por quê, porque o sistema de construção do jogo é um negócio diferente. Vocês já vão se ligar por quê, né? O jogo tem várias mecânicas muito legais, tá chovendo aqui de madrugada. Deixa eu ver se por acaso eu consigo dormir. Não posso dormir agora, mas eu tô num abrigo, então eu tô um pouco mais tranquilo, mas tá chovendo foda. A base do jogo é o quê? Você vai começar o seu game ao redor dessas pedras aqui de sacrifício. Você tem que caçar essas cinco criaturas pelo mapa, são cinco chefes. E assim que você mata eles, você coloca as cabeças deles aqui, os troféus. E quando você coloca os cinco, em teoria, você vai sumonar o chefe final do game. Isso é a ideia, o conceito que eu entendi. Você vai começar pelado, com nada na mão. Você vai começar como todo jogo de sobrevivência. Aí você vai ter que começar a fazer o básico. Pegar madeira, pegar pedra. Visualmente o jogo, quando você bate o olho, muitas pessoas batem o olho e não se agradam. Eu acho muito bonito. E o pessoal que jogou, acha ele também muito bonito, principalmente porque a variedade de coisas é muito legal. Então, por exemplo, uma das coisas. Você vai começar pegando madeira, né? Eu vou já começar mostrando essa aqui pra mim, a mecânica mais legal, que é a física do game. Tá, eu vou chegar numa árvore aqui. Deixa eu ver se tem espaço no inventário. Tenho. Ele não é bem simplinho, tá? Mas é, mano, é funcional. É tudo que você precisa aqui. Eu vou puxar aqui o machadinho e eu vou começar a bater na árvore. Vocês vão ver que eu vou começar a dar dano na árvore. Dez, doze, você vai batendo. Certo? Vai batendo. Lembrando que dá pra fazer co-op isso aqui. Nossa, dois pra jogar co-op, menino. Talvez eu crie um servidor pra jogar. Enfim, derrubei a árvore, certo? Você vê. Olha, ó, 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 ó. Ela caiu e derrubou outra árvore, ó. Essa outra árvore, ó, gangorrou. Tá vendo, ó, ela gangorrou, mano. Ela fez uma gangorra, velho. Sério, isso foi, tipo, sem eu fazer nada. Só porque eu derrubei uma árvore. Consequentemente, as outras árvores fizeram uma coisa. Ih, uma criatura, peraí. Tá. Filha da puta, filha da puta. Iá! Beleza. Mano, é isso. Essa é a mágica da física do jogo. Se eu tivesse derrubado essa árvore e, por acaso, essa aqui tivesse caído na minha casa, ela tinha destruído minha casa. É sério, tá? Mas, enfim. Depois que cair o tronco, você ainda vai ter que ir lá e bater mais no tronco no chão. Porque, né, você tá cortando uma árvore e é assim que funciona, gente. É exatamente assim que funciona. Eu melhorei esse que o de madeira ali, né, de corte de madeira. Vou continuar cortando o tronco. Ela criou vários outros pequenos troncos. Corta o tronco, corta o tronco. E agora eu peguei a madeira finalmente. Certo? Ainda cortei esse cepinho de madeira ali, que foi mais fácil. Eu tinha uma madeirinha e tal. Eu vou terminar de cortar esses cepos aqui. Certo? E a gente vai continuar o grind de madeirinha. Ok? Quebrou meu machado, né? Inclusive já é o segundo machado que quebra. Então eu vou jogar eles dois fora. E aí a gente vai para as mecânicas de crafting básico, né? Vamos lá. Primeira coisa. Aqui embaixo de mim, a minha câmera tá tampando alguns menus do jogo. Nada importante, tá? Tipo ligar PVP, troféus ou habilidades. Não importa. Habilidades, se eu clico aparece isso aqui. E aí como vocês podem ver aqui, fica o compêndio que é mais ou menos o funcionamento. Você começa podendo fazer só o porrete, o martelo e a tocha, tá? E logo rapidinho você libera o machado. O machado você faz com cinco madeiras e quatro pedras. Achar pedra no jogo eu achei um saco. E você já faz o que você precisa fazer. E obviamente que tem uma mecânica de crafting tables, né? Então eu tenho aqui a minha bancada de construção. Eu posso usar a bancada para aqui sim construir mais coisas. Então uma túnica, uma calça, um machado de silex, o arco rudimentar, a faca. Esse tipo de coisa só vai liberando conforme você acha esses outros recursos. Então, por exemplo, o silex mesmo eu não sei nem como pega. Mas eu achei numa cabana esses dias. E pegar esse silex liberou esses objetos de silex. Por exemplo, a faca, né? Uma das coisas que eu fiz com ele foi. A faca é uma excelente ferramenta para você lutar. E principalmente porque o jogo tem uma mecânica de furtividade. Ele é ótimo para furtividade. Também fiz um escudinho. Então é um jogo viking. Pode ter um escudo viking. Faz sentido, né? Você tem uma ferramenta de inchada assim. Para você preparar o terreno. Então a princípio a gente tem que procurar um terreninho plano aqui. Para plantações, né? Eu tinha preparado um mais ou menos por aqui. Mas eu ainda... Aqui, ó. Isso aqui é tudo terreno que eu mesmo preparei, tá ligado? Espera aí que eu estou sem energia. Tá? Então você vai preparando. Ah, vamos lá. Mais mecânicas legais. Alimentação. Deixa eu ver se eu tenho carne. Tenho carne aqui. Você tem que fazer a fogueira. A fogueira foi uma das coisas que eu fiz. E a fogueira é necessária para que você possa fazer uma cama. E eu também fiz a estrutura aqui. A bancada de cozinha. Porque você pode colocar os itens... Ah, ela precisa estar sob uma fogueira acesa. Acendi a fogueira. Acende, caralho. Ah, está chovendo. Nossa, eu queimei um monte de madeira de burro. Tá, então eu tenho que esperar a chuva passar para eu poder fazer comida. A barra de vida e comida fica lá no canto direito inferior. Conforme você ganha, você tem mais vida e mais stamina. Eu vou aguardar até um pouquinho, porque hoje a gente talvez já faça um dos sacrifícios. Se eu conseguir achar uma cabeça de alce, que é um dos chefes do game. Dentro ainda das mecânicas, obviamente, tem mais um monte de coisa. Então você pode, por exemplo, craftar barco. Então você pode fazer upgrades nos seus objetos. Gastando fragmentos, madeiras e tal para fazer upgrade. Ah, e aí vem a mecânica de construção. Enquanto não para de chover, eu vou mostrar para vocês. Quando você pega o seu martelo na mão. Então está ali no meu atalho número 7. Você pode abrir o menu de produção clássico. Então fazer as estruturinhas básicas. Por exemplo, o próprio barco, como eu falei para vocês. Mas no caso, o que eu quero mostrar para vocês é a parte de construção de casas. E por que minha casa, por exemplo, está tão tortinha, né? E é importante fazer uma casa. Porque conforme você vai avançando no jogo, algum deus ou viking. Ou alguma, eu não sei, uma entidade viking. Enfim, vai mandando criaturas para atacar. Que nem foi aquele bichinho, né? Então você tem que construir sua casa. Mas o jogo, ele não te trava em grid nenhum para você construir. Não é tipo Minecraft, não é uma parada que as coisas se encaixam sozinho. Mano, o jogo te dá total liberdade para colocar o que você quiser. Aonde você quiser. Do jeito que você quiser. E ele te dá obrigações. Então, por exemplo, a bancada não pode ser fora de um telhado. Tá ligado? Tipo, você tem que ter um telhado. É por isso que eu fiz o teste para ver. Mano, será que o telhado precisa ser perfeito? Ou não precisa? Enfim. Mano, você opcionalmente pode colocar o que você quiser. Na posição que você quiser. Encaixar isso aqui. É terrível. Mas, mano, ao mesmo tempo, abre tanta possibilidade. Tá ligado? Porque, tipo, eu posso, por exemplo, usar uma escadinha dessa aqui colocada de qualquer jeito para chegar aqui em cima. Porque eu não sei. Mas só de dar para chegar já é muito legal, né? Vamos lá. Não dá para negar. Ai, estou meio daninho de queda. Tudo bem. Eu queria cozinhar, cara. Mas não para de chover. Não para de chover. E está complicado isso aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum outro tipo de comida. Ai, a comida tem uma mecânica bem legal também. Porque conforme você come a comida, que eu fiz agora. Você entra, tipo... Ela entra meio que na sua dieta. Nas coisas que você comeu. E aí, seu corpo vai processando essa energia e transformando em vida e estâmina. Isso é muito bacana. Tá? Ai, esse rabo aqui está... Ah, está grelhado. Então, você viu? Comi três alimentos diferentes. Né? Então, comi um cogumelo, uma fruta e uma carne. Eu enchi ao máximo a minha barra de nutrição. E, consequentemente, eu vou ter um reflexo positivo. Tanto no meu HP, quanto na minha estâmina. Vamos aproveitar que eu estou aqui de boa. E eu vou mostrar... Ai, acho que estava mais ou menos por aqui, velho. O dos templos. Porque eu não salvei. Porque esse jogo você salva gradativamente a cada vez que você dorme. Se não me engano, é um negócio assim. Mas, enfim. Eu vou mostrar para vocês um dos templos do sacrifício. Como eu falei, eu dei um pouco de sorte no meu seed. E um dos templos de sacrifício está aqui. Talvez a gente dê sorte juntos. Eu consigo... Porque eu não fiz isso ainda. A gente consiga invocar juntos. Fazer o primeiro boss de sumo. Né? Porque o legal é isso. No final das contas... Ai. Ele me viu. Que merda. Deixa eu ver se eu consigo ainda caçar aquele... Serivinho ali. Porque eu preciso... Eu já vou mostrar para vocês. Eu preciso, na verdade, caçar esse bicho. Ah, assim que pega pedra. Nossa, um saco, né? Pegar pedra é um saco no jogo. Sério. Eu demorei muito para achar pedra. Nossa senhora. E como sempre, pedra é muito importante, né? É o recurso meio que mais básico do game, assim. Mas tudo bem, mano. Será que eu consigo pegar... Ai, ele está correndo muito. Para de correr, velho. Ai, mas foi bom que ele já correu para o altar do sacrifício. Que eu não tinha certeza de onde estava. E ele me viu de novo. Sério. Não, o Cizinho. Eu vou ter que fazer um arco, velho. Pior que eu estou sem recurso para fazer o arco. Como é que eu preciso... Ah, eu vou precisar fazer o arco. Porque, ó. Os bichos não estão parando. Bom, resumidamente. O que eu preciso fazer? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui é um dos altares do sacrifício. Como vocês podem ver, aqui tem um... Ah, o Cizinho, né? Então é um animal dessa região. Eu preciso pegar duas cabeças, né? Você lê e aparece, caça a família dele. E aí você chega aqui nesse altar. E você pode oferecer o item. Que, no caso, são duas cabeças de alce. E eu tenho uma só, né? Olha, cabeças de avali. Eu tenho várias, né? Troféu de avali. Caralho, eu tenho três cabeças de avali. Bom, mas enfim. Eu preciso, como eu falei para vocês, caçar outro servo. Então esse é um pouco do grind, né? Do game de objetivo. Além de, consequentemente, ser a sua missão. Bom, o jogo, aparentemente, ele está saindo muita coisa nova. Eu tinha visto... Ah, mas agora eu não quero. Deixa eu só mostrar para vocês a mecânica de stealth. Porque se você chegar... Estou ganhando skill de stealth. Se eu chego e quero ir atrás dele, dar uma facadinha, ó. Critical, velho. É, mano. Quem jogou aí Skyrim, Fallout, né? Está ligado qual é a vibe aqui do... Do bônus crítico quando você está stealth, né? Isso é bem divertido. É uma mecânica que... Putz, eu sempre gostei muito nesses jogos. E colocar num jogo survival, assim, é muito legal. O jogo te fornece algumas paisagens bem bonitas. Tipo, essa, né? Olha que da hora. E se você pensar que você pode jogar com até 10 amigos hosteando o servidor, aí... Isso te empolga ainda mais. Porque é um cenário gigantesco, né? Cenário gigantesco falando isso... Ele é... Ele é... Ai, tomei. Ele é... Ele é gerado de maneira procedural, né? Então, conforme você vai se aproximando aí, o mapa vai se abrindo pra você. Eu precisava muito achar um alcezinho. Ah, tem um pouquinho de loot nesses lugares também. Deixa eu mostrar. Nossa, eu tô com a stamina muito... Ah, tá. Porque eu não recuperei. É... O seu personagem carrega status, né? Então, como você pode ver, eu tô molhado. Tá aqui do... Não, vocês não podem ver. Perdão. Mas vocês vão ver agora. Eu estou molhado. Aqui era o lugar perfeito pra ficar também, talvez, inclusive. E você vai carregando status, tipo, cansaço, envenenamento, fome, esse tipo de coisa, né? Deixa eu dar uma olhada por aqui. Tem um baú. E nesse baú tem algum... Ai, ai, ai. Tá no modo suado, abelha? Nossa, tá com veneno. Meu amigo. Deixa eu ver se eu consigo pegar esses itens aqui. Porque são itens importantes. Olha, o Silex que eu falei pra vocês, que eu não faço ideia de como eu pego. Eu achei ali no Looting. E lembrando, tudo isso aqui é quebrável, né? Obviamente, eu não preciso nem falar isso pra vocês. Porque o jogo tem um modo PVP. Que seria muito legal. Eu acredito fazer um servidor fechado com os amigos pra jogar esse modo PVP. Eu tô com um pouco de dificuldade pra fazer esse primeiro chefe aqui, né? Pelo menos liberal, que seria esse... Esse primeiro chefe. Inclusive, eu não sei nem se eu tanco. Porque, aparentemente, os bosses do jogo são bem difíceis. Eu ouvi falar. Porque eu mesmo não ouvi. Sei que o jogo tem um grau de aprofundamento bem legal. Cara, eu perdi o Altar. Isso que é o mais bizarro. Porque ele normalmente ficava no mapa. E por algum motivo, dessa vez, ele não ficou. O Benuso de Amidinho. Será que eu consigo pegar esse? Por favor, Servinho, não me vê. Boa, boa. Se vier a cabeça, a gente vai fazer o Summon agora. Talvez eu morra. Mas vai ser pelo menos interessante... Aí, ó. Adicionado o troféu. Boa, mano. Os demos muita sorte. Deixa o like no vídeo. Que merece. Porque deu muita sorte. Vamos embora. Ele deu pra cabeça e tudo. Aí você coloca um item. Você pode oferecer um item que tá de 1 a 8. Porque é como se fosse algo a se descobrir. Apesar de, na minha opinião, ter sido bem óbvio. A gente vai colocar... Eu ofereci o sacrifício... Ah, eu não faço ideia do que vai acontecer. Eita, diacho! Aiktir! Nossa! Caraca, olha isso, velho. O Nightless Boss. Cara, isso foi bem legal. Eu não tava esperando um bicho tão grande assim, não. Mano, e o bicho é muito rock'n'roll, velho. É muito viking rock'n'roll. Out! E ele machuca, hein, mano. Eu não vou tancar... Ah, meu boneco foi de bater, caralho. Ah, eu tava sem stamina. Ô, cacete. Mano, assim... Eu não vou conseguir matar ele, tá? Eu vim muito cedo, provavelmente. O que eu posso fazer é tentar bugar ele na pedra aqui, ó. Porque a pedra... Ele está sofrendo com a pedra, ó. Bloquei lindamente, hein, mano. Hum, meu bloco funciona bem. Ai! Hum, só que ele queima stamina. Por isso que eu não tô conseguindo. E se é que ele vai fugir? Não vai não, vai não. Ai, tomei, mano. Eu vou morrer muito, velho. Caralho, é muito bom, velho. Vem, Aiktir. Que foda. Tem que ir dosando a stamina, velho. Caralho, o bicho vai dropando madeira. O bicho vai dropando madeira que ele tá derrubando as árvores. Ô, se eu fizesse uma trap de árvore aqui, talvez eu matasse ele muito mais rápido, hein. Toma. Toma, bloco. Ai, caraca. A maior é que ele bate, ele bate bem, né, mano? Eu me nutri. Essa foi a parte boa, manos. Ai. Vem, desgrama. Vou dar uma descansada aqui e aproveitar. Como vocês estão vendo, eu tô rilando bastante por causa que eu me nutri, né? Que eu comia de vidas. Isso tá salvando minha vida. Era pra eu tá morto, na real. Talvez vidas com mais vidas também tivessem me ajudado um pouco, né? Talvez, né? Talvez. Só talvez, só. Cara, essa pedra aqui é a minha vantagem em cima dele. Se eu tivesse de arco, agora eu ia machucar muito ele, bicho. Beleza. Se eu dosar bem a stamina, eu ir batendo e bloqueando, a parada funciona. É a primeira vez que eu jogo com ele, tá, guys? Por isso que eu tô aqui, né, compartilhando cada coisinha que eu percebo. O jogo já fez bastante sucesso, já. Na verdade, eu ia gravar ele semana passada, mas acabou que eu queria muito ter a cabeça de alce pra conseguir fazer isso, tá ligado? Eu tava tentando e não achei nem ferrando. Aí hoje, dizendo que eu fiquei muito feliz porque eu tinha procurado bastante. A ponto de que eu desisti. Eu falei, não, deixa, eu só vou gravar o vídeo. E depois eu mostro pra eles qual que é o boss. E aí, coincidentemente, eu achei o boss, né? Ô, caraca. Nossa, uma briga embaçada, mano. Talvez, de fato, um squad, ela seja mais justa. Porque, a princípio, o bicho é muito forte, mano. Mano, eu vou dar mais dano com o machado? Ah, eu acho que eu machuco mais com o machado, hein, mano. Não dá machuco não, é pra quem é melhor. A música é boa, né, mano? Pô, o machado machuca mais, né? Vou de machadinho. Talvez eu gaste mais energia com o machadinho, né? Essa é a parte ruim. Ih, a mulher que ele errou, hein? É, cara, eu cortei muita árvore. Então, eu tenho uma skill meio alta com o machado. O que é muito legal, inclusive, de se ver. Que eu posso treinar minha skill em árvores. Já me agrada pra cacete. Pra mim que eu fiz esse escudo, mano. Eu fiz esse escudo de meme, velho. Só pra testar. Tá me salvando, mano. É a bolona boa. Ô, caralho, mano. Ele bate muito rápido. Você poderia comer um pouco mais. Como vocês podem ver, eu estou levemente faminto. Eu vou comer. Ai! Olha o safado. Aproveitou que eu estava de costas, mano. Mas eu me alimentei, então eu sei que eu vou curar, né? Vamos aproveitar que ele é burro aqui com o negócio da pedra. Ai! Só porque eu falei. Calma, bebê. Calma, bebê. Calma, bebê. Não tem um grading. Nada a ver com a treta. Nada a ver com a treta, mano. Blockade. Oh, desgraça. Talvez o que pudesse ter me ajudado também seria ter aprendido algum item de cura, né? Mas sim. Mas mecanicamente é simples, né? Ele tem três ataques. Ele tem um movimento bem baseado em onde eu estou. Ó, 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 ó. Mandou a dancinha. Mandou a dancinha do alcizão. Vou aproveitar aqui para me curar, mano. Hi, hi, hi. Vambora, alcizeira. A gaiada, a gaiada prendeu. A gaiada prendeu na árvore. Porra, então. Aí o jogo tem, por exemplo, magia também, né? Então o seu personagem, ele pode adquirir magias, né? Você pode aprender magias, o que seria bem bom. Eu vou dar uma boa rilada, você acha? Na moral, estou sem pressa. Agora que o bicho travou, eu vou aproveitar. Beleza, mano. Já está bem na merdita. Bem na merdita. Acho que esse foi um bom momento para voltar. Não foi tão difícil, não. Foi de fato entender as mecânicas que ele faz de movimentos. Agora se eu vacilar, ele me mata. Eu vacilo. Olha, ele quebrou minha camiseta. Caraca, eu estou aqui exibindo o meu peitoral viking. O meu peitoral viking. Opa, vai bater. Tomou. O bloquizão, né? Vai, cabeçada. A cabeçada é embaçada, mano. O único ataque rápido dele é a cabeçada. Eu matei, senhoras e senhores. Vamos ver que eu quero ver o que ele vai dar de loot. Caralho, moleque. Foi uma batalha de alto nível. Troféu coletado. Troféu. Ai, que tiro. Olha aqui, ó. Ah, esse é o corvo, né? Obviamente, sempre um corvo. Ele vai falar de vikings. Que ele... Ih, mas eu não vi o que ele falou. Vai bater, né? Porque agora o Javalobas. Agora eu aprendi, Javalobas. Eu nunca matei você com... Ai, só porque eu falei que eu aprendi também um socão. Arrubado. Vambora. Ih, consegui. Aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Qual foi? Qual foi, Hugin? Retorne às pedras de sacrifício e ofereça o troféu dos guardiões aos deuses para atrair a boa vontade deles. E é isso que eu irei fazer neste momento, já. A gente vai descobrir juntos o que acontece no vídeo que eu vim somente apresentar o game. Ah, Patife, vai ter mais. Dependendo do feedback, sim. Dependendo do feedback, não. Dependendo da minha vontade, tem live. Tá, é isso. Ai, sai, meu Deus, esqueletos. É bicho novo pra mim, viu? Hum, mas agora lascou. Desculpa, porque eu não tenho nem vida pra tancar esse esqueleto aqui. Eu estou sem estaminas. Então eu acho que o jogo... Eu nunca tinha enfrentado um esqueleto, tá? Ou seja, imagino eu, Patifinho, que estas criaturas aparecem conforme você... Mato o boss. E eu morri. Isso é um problema pessoal. Eu não sabia. Eu não sei o que eu perdi. É a primeira vez que eu morro no jogo, inclusive. Vocês veem, eu estou mostrando pra vocês. E estou conhecendo. A gente aqui é assim. É assim que a gente vai trabalhar. Juntinhos. Talvez eu consiga recuperar meu loot. Talvez eu não consiga. Talvez eu volte pelado. Isso eu imaginava. A primeira vez que ele vai falar. E aí, morri. E aí, irmão. Qual foi? Sempre que você cai, esquece uma pequena parte de suas habilidades e deixe seus pertences. Só que você gostaria de estar em casa agora. Recomendo construir uma cama. Onde quer que seja o seu lar. Beleza. Eu vou tentar ir lá. Principalmente por causa do troféu, né? Eu não sei se a caveira... Sem dreno de habilidade. E frio. Eu não sei se aquela caveira estará por lá. Me deixa em pânico pensar nisso, tá? Me deixa em pânico. Porque eu tentei bloquear. Tudo que eu bloqueei do alce gigante, a caveira varava a minha defesa. Não sei se eu fui burro, né? Não sei dizer... Eu não sei dizer... Se eu fui burrico... Nem sei porque ele não tá... Ah, tá equipando a calça de farrapos agora. Beleza. Ah, não. Ai, não, já vai ali, velho. Sai, já vai ali. Toma esse bloquezão. Talvez eu não tenha bloqueado direito, viu? Existe essa chance aí muito, muito grande. Deu ter errado no bloco, tá? Deixa eu comer aqui um pouquinho pra gente ir rilando. Já que tá à noite, agora eu posso dormir, né? Avançar no tempo, desde que eu deixe na minha caminha. Perto de uma fogueira. Ah, uma mecânica muito legal é que se você coloca a mecânica dentro da casa, né? Do teto, você defuma o seu personagem. Coloquei pra cozinhar. Tem que ficar de olho pra não queimar, tá? Mas acho que dá tempo de eu vir aqui e colocar o troféu que eu consegui pegar vencendo esse boss. Certo, mano. Não deve ser aqui, senão ele ia me mandar acoplar item. Não dá. Está faltando um item. Aí, garoto. Sua habilidade de correr e pular aumentou. Ó. Ah, mano. Eu uso bem menos vigor. O guardião sacrificado. E aí, mano? Qual foi, Hogan? Você recebeu o poder de Arcturus em um momento de necessidade. Seu próximo ao vive na Floresta Negra. Vá até lá, explore o local e encontre tesouros e recursos perdidos. O ancião está à espera. E aí é isso. Então você faz aqui no seu acampamento. Agora eu vou fazer um acampamento em outro lugar. Com foco em outra criatura. Peguei minha comidinha. Agora está cozida. Aqui, ó. Carninha cozida. Vou até comer. E vou tirar uma sonequinha para terminar esse vídeo. Senhoras e senhores. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve. Comenta o que você achou do game. Como eu falei, vai ter todo dia um jogo novo. Esse é o meu plano. Todo dia vai ter um jogo novo. E os jogos que vocês estão acostumados. Então, em seu sonho, você se senta lá. E aí, caralho. Bom, eu descansei. Ganhei conforto. Salvei o game. Todo dia vai ter um jogo novo. E o nosso conteúdo de sempre. Um codezinho. Um rainbow. Acho que essa semana tem um rainbow. Um joguinho que a gente gosta. Que a gente conhece. Que a gente se aprofunda. Certo? Então, tem sempre o teste de jogos. E os jogos que a gente vai se aprofundar. Ok? Senhoras e senhores. Mais uma vez, muito obrigado. Muito legal estar aqui com vocês. E boa semana para todos nós. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. É nozes. E tchau.